Bom dia, meu nome é Arthur Gisela da Faculdade de Lima, eu moro em Odessa, Texas, e eu sou um estudante internacional aqui nos Estados Unidos. A pedido do meu amigo Gabriel Atchetta, eu venho aqui para responder algumas coisas, algumas coisas que me perguntou. Quanto à situação aqui nos Estados Unidos, aqui onde eu moro, certo? Medidas foram tomadas em praticamente todos os estabelecimentos, minha faculdade em si não está tendo mais aula presencial e não vai ter nenhuma aula presencial no verão, todas foram movidas online. Meu trabalho, também as pessoas que podem trabalhar online estão trabalhando online, as que não podem estão ainda indo na faculdade. No meu caso eu não estou indo, porque como eu sou estudante help, eu não posso estar lá nesse momento até eles liberarem. Eu tenho ensinado minha namorada com delivery, ela faz parte do serviço de delivery e eu estou ajudando ela dirigindo, levando aos lugares para fazer o delivery, inclusive de pessoas idosas aqui. Os mercados estão abertos, tem fila no mercado, mas você vê um certo controle e as pessoas estão mantendo uma certa distância uma da outra, eu diria que 5 to 6 feet. E elas, desculpa, 3 metros, uma da outra mais ou menos, e sim, elas estão mantendo um certo controle do serviço. Quando essas medidas aqui são sendo efetivas, eu posso dizer minha cidade. Minha cidade aparentemente está assim, os casos não estão tão grandes. Sim, o número é significativo, mas não estão tão grandes quanto em outros estados que foram afetados mais, como a Califórnia e Nova York. E o negócio está aparentemente louco lá. Apesar de que no Texas, sim, os casos também são muito grandes. Porém, como uma cidade pequena, eu acho que não vai ser tão afetado mesmo. As pessoas idosas estão ficando em casa, muitas pessoas que podem estão ficando em casa. Eu mesmo, quando com a minha namorada, fico em casa uma parte do tempo, a menos quando a gente está fazendo o delivery. E é isso. E eu diria que no Brasil, a melhor coisa a se fazer também é ficar em casa. Meu pai é diabético, minha família tem um histórico de pessoas com diabetes e com outros problemas, e eles têm ficado em casa. E eu aconselho mesmo para todos. Obrigado. Obrigado.